Estamos no século XXI. Muitas mudanças climáticas estão chamando a atenção em todo o mundo. Coisas que estão acontecendo de forma rápida, intensa, que o homem nunca tenha visto ou que nunca passou por isso. Fala pessoal, bom dia, sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos. Bom pessoal, vamos continuar aqui com o nosso raciocínio de hoje. De dez anos para cá, o mundo vem se transformando de forma rápida, sem dar tempo do homem pensar. Não é verdade? Muitos sinais estão acontecendo como diz, como menciona a Bíblia. Deus disse que ia abreviar os tempos. E realmente, muitas coisas estão acontecendo, principalmente na parte que se refere o amor, o respeito, a gratidão pelos outros, a forma de cuidar do próximo. Estamos totalmente sem sensibilidade à dor alheia. No vídeo de hoje que eu trago para vocês, vamos ler aqui um capítulo segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a seguir. E eu quero que você deixe a sua opinião. Você acredita que já estamos no começo do fim ou no meio dos acontecimentos marcados para ser cumprido na palavra de Deus? Porque Deus disse que tudo passará no céu e na terra, mas a sua palavra não passará. Aquilo que foi prometido será cumprido tempo e hora previsto por Deus e não pelo homem. Deus está mostrando que nesse momento quem manda é Ele. No meio de tanta tecnologia, no meio de tanto poder dos governos, no meio de tanto poder de muitos empresários que têm seus bilhões, trilhões em suas contas, onde pode comprar, corromper muitas coisas, diante de acontecimentos da natureza, mostra que somos apenas uma folha seca levada ao vento, quando Deus assim quer. Deixa aqui a sua opinião, o que você acha sobre esse assunto. E peço também que repense, reflita. Bom, nos últimos dias, Deus não fala de tempo, anos, apenas sinais que mostram que o fim está se aproximando. Que o tempo da colheta de Deus está chegando e já está demonstrando a sua separação. Quem escolhe para o caminho largo, livre e quem escolhe o caminho estreito e embaraçosos? Bom, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, para com as pessoas boas, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos do deleite do que amigos de Deus. E Deus diz, destas pessoas se afaste, para que você não perca a sua salvação. Agora, reflita nos dias de hoje, ou pelo menos de 10 anos para cá, mas principalmente, depois dessa pandemia, muitas coisas estão sendo descobertas na natureza humana, na vontade humana, de obter riqueza, lucro, independentemente do que seja e de onde estão tirando esse poder. Muitas pessoas estão achando essa pandemia meio de ficar ricos, de lucros, e não apenas de uma sobrevivência, e não apenas de um meio para ajudar outras pessoas, para ajudar o seu próximo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e deixe aí a sua opinião. Você acredita que o mundo está no começo do fim, ou no meio dos cumprimentos da palavra do Senhor? Muito obrigada, e fique atento aos sinais, pois é apenas o começo, como diz a palavra, e será muito depressa. Muito obrigada.